Eu queria falar algumas palavras sobre o layout das caixas acústicas no momento em que a gente pretende fazer uma montagem de um home theater. O cinema tem um som com uma qualidade excepcional, principalmente hoje em dia, onde o som digital está presente em todos os cinemas, mas a gente em casa pode ter um som tão bom quanto o do cinema. E é importante manter isso em mente porque um dos principais objetivos, a meu ver, de montar um home theater em casa é exatamente obter um som de qualidade excepcional. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que olhar como o som é reproduzido nas salas de cinema para depois ter certeza de que a gente está fazendo a coisa certa dentro de casa. O cinema com som estereofônico mais antigo era baseado no formato deixado pelo CinemaScope, foi preservado no Panavision 35mm e foi também utilizado como base para o Dolby estéreo. Esse layout, no momento em que ele é instalado no cinema, consta de três caixas acústicas atrás da tela e um canal móvilo, surround, circundando a plateia toda. O cinema depois passou para a Dolby Digital e DTS, todos dois 5.1. O que foi feito foi um acréscimo de um canal de efeitos de grave chamado de LFE e aqueles alto-falantes que estavam dispersos em torno da plateia, divididos em surround esquerdo e surround direito. Em casa a gente faz a mesma coisa. A gente coloca três caixas acústicas na frente, coloca um subwoofer de preferência para reproduzir o LFE, não é obrigatório, mas ele é bem interessante ser instalado para dar um efeito sonoplástico de grave convincente. E a gente para o surround coloca duas caixas acústicas, uma em cada lado do lugar onde as pessoas vão estar sentadas. Nesse local existe um acento que é privilegiado para se ouvir esse som que está sendo reproduzido aí. E a gente toma isso como referência para fazer todos os ajustes e calibrações do home theater. Esse local foi chamado originalmente de sweet spot e foi mantido como tal até hoje. O cinema aumentou a sua capacidade de reprodução de som para 6.1 e 7.1. A diferença com o layout anterior é que existe agora uma fileira de caixas acústicas no fundo da sala chamada de surround back. E em casa também a mesma coisa. Para a gente poder ter 6.1 e 7.1, a gente tem que colocar duas caixas acústicas na parte traseira da sala de preferência um pouco afastadas do local onde as pessoas vão estar sentadas assistindo o filme. É muito importante que além de saber aonde é que as caixas vão estar instaladas a gente faça um ajuste de todas essas caixas para ter o melhor som possível. Um dos primeiros ajustes que tem que ser feito é o ajuste da distância de todas as caixas ao sweet spot. Eu pego uma trena, faço essa medida e coloco isso no setup do decodificador. Além disso, eu faço um ajuste do nível, ou seja, do volume do som reproduzido por cada caixa. Para esse tipo de medida, eu uso o medidor de pressão sonora. Os valores que esse medidor vai me dar são em decibéis e são esses valores em decibéis que eu vou colocar no setup do decodificador. As caixas acústicas têm uma curva de resposta de frequência e uma natural limitação de reprodução de sons mais graves por causa das características dos alto-falantes que são colocados ali. Então, o setup do decodificador me permite e eu tenho que ter atenção com isso fazer o ajuste dos cortes de frequência dessas caixas acústicas para o subwoofer. Quando esse corte é feito, tudo que está abaixo da frequência estipulada no corte é reproduzida pelo subwoofer. O padrão THX reza que esse corte tem que ser de 80 Hz. Quando a gente monta um home theater, a gente nota que muitas caixas não conseguem chegar perto de uma boa reprodução nessa faixa de frequência. Então, esse valor de 80 Hz não precisa ser seguido fanaticamente. A gente tem que observar primeiro a curva de resposta de frequência de cada caixa e colocar o corte na frequência que a gente julga mais adequado para haver um equilíbrio entre as caixas acústicas e o subwoofer. Eu, por exemplo, posso colocar 90 Hz ou 100 Hz fazer teste se tudo estiver ok e deixar como está. O subwoofer que a gente usa normalmente em casa é amplificado e, portanto, ele tem um volume de ajustado para um trimpote, um volume de reprodução e esse volume tem que ser feito um ajuste fora do decodificador. Geralmente, a gente coloca o potenciômetro de volume no meio e depois a gente vai ajustando para frente ou para trás, ou seja, dando um pouco menos de som, um pouco mais de som até que o equilíbrio de reprodução de grave fique perfeito entre as caixas e o subwoofer. O LFE é um canal de efeitos sonoplásticos de grave e ele trabalha numa faixa de frequência entre 80 e 150 Hz, só que sons acima de 120 Hz raramente são gravados. Então, existe um ajuste que a gente pode até dizer que é um ajuste padrão de corte de frequência em 120 Hz. Quando a gente faz o ajuste da instalação das caixas da frente, a gente tem que levar em consideração que o cinema tem tela curva. Então, a gente coloca as caixas da frente de preferência numa ligeira curvatura. Se isso não for possível, a distância que vai entre as caixas acústicas e o sweet spot, que era medido anteriormente como a trena, isso vai compensar essa diferença. Quando a gente faz ajuste das caixas da frente, a gente imagina que a gente está sentado no teatro diante de um palco onde toca uma orquestra sinfônica. Se a gente for a um teatro assistir uma peça sinfônica, a gente vai notar que alguns instrumentos estão mais ao fundo e outros instrumentos mais à frente em direção ao proscênio. Então, há uma perspectiva de reprodução de uma orquestra sinfônica nos teatros que a gente tem que ouvir exatamente da mesma forma em casa. Se a gente ajustar essas caixas da frente e observar essa perspectiva de reprodução de som, a gente pode ficar tranquilo que esse ajuste está correto. Quando a gente instala o surround, a gente tem que tomar cuidado na maneira e na forma como essas caixas acústicas de surround são instaladas. As caixas acústicas do surround esquerdo e direito são colocadas dirigidas ao sweet spot numa altura da parede um pouco acima da cabeça das pessoas que vão estar sentadas ali. não precisa ser uma altura muito grande mas tem que de preferência ter uma diferença entre a altura da cabeça das pessoas e a posição da caixa acústica quando ela é pregada na parede. No surround back a gente, se for possível, instala as caixas acústicas bem atrás do sofá a uma certa distância se a sala permitir com o foco dessas caixas e a dispersão delas dirigidas ao sweet spot. Se o sofá estiver encostado na parede a gente coloca essas caixas inclinadas para baixo também em direção ao sweet spot. Existem uma série de fórmulas de instalar caixa acústica dentro de casa. A proposta feita pelos THX para o som surround é essa que a gente está vendo aí reparem que existem duas caixas acústicas marcadas em vermelho que estão anguladas em 60 graus essas caixas são do sweet spot até o surround back. Não é obrigatório que sejam 60 graus mas isso é uma proposta bastante interessante. A gente nota também que na frente as caixas acústicas fazem uma curvatura como foi sugerido anteriormente por mim durante o processo de instalação das caixas frontais esquerda e direita e ali a gente nota também que essas caixas estão anguladas por que isso? Porque a dispersão do som tem um ângulo e se a gente angular essas caixas tem mais chance de jogar o som em direção ao sweet spot. Quando uma caixa acústica é construída o tipo de alto-panante que está lá vai determinar a forma como ela é feita no seu gabinete e o tipo de radiação que a gente obtém quando a caixa está pronta. A maioria grande maioria das caixas acústicas são de radiação direta ou seja o alto-falante dispersa som de forma monopolar essa dispersão tem um ângulo que vai depender de cada tipo de alto-falante as caixas de dispersão dipolar são caixas que tem um alto-falante montado de costas para o outro e esses alto-falantes reproduzem som fora de fase isso faz com que a caixa tenha dispersão direta para frente e para trás a caixa de dispersão bipolar ela tem também um alto-falante de costas para o outro porém a reprodução do som é em fase e isso modifica a forma como o som é dispersado pela caixa bipolar eu já usei caixa bipolar em surround o resultado é muito bom exatamente pelas características de dispersão que essas caixas têm existe também uma caixa montada com alto-falantes de tal forma que o som é disperso em 360 graus essas caixas são chamadas de dispersão omnipolar quando os primeiros decodificadores foram construídos o setup falava em caixa large ou caixa small se referindo obviamente a caixa large uma caixa grande e small uma caixa pequena uma caixa satélite tipo bookshelf por exemplo essa classificação ela não foi abandonada mas ela é extremamente imprecisa exatamente porque ela não dá a noção da curva de resposta de frequência das caixas que estão sendo instaladas a parte calibração do som que a gente faz com o medidor de pressão sonora esse medidor é às vezes chamado decibelímetro aqui no Brasil se vende inclusive em lojas de eletrônica a gente pega esse medidor e vai fazer os ajustes das caixas a minha sugestão é colocar o decodificador em 0dB inicialmente somente para as caixas frontais ou seja canal esquerdo central e direito e depois ir medindo os canais surround ver essa diferença e colocar a diferença em decibéis no setup decodificador se for necessário mede-se novamente e faça os ajustes que forem precisos se a gente for instalar Dolby Atmos em casa a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber como as caixas Atmos são montadas nos cinemas aí vocês estão vendo a foto de um cinema que tem Dolby Atmos e a gente nota que tem duas fileiras de caixas acústicas no teto do cinema as caixas laterais seguem um padrão praticamente convencional dentro de casa a gente pode fazer isso tanto por Dolby Atmos como por DTS-X usando uma caixa convencional com ou não um alto-falante voltado para frente a chamada caixa Atmos Enable por exemplo ela tem uma frente igual uma caixa convencional e um alto-falante que está montado num ângulo que joga som para o teto da sala existe um módulo adicional para fazer o mesmo efeito jogar som para cima da sala na expectativa de que esse som reflita no teto e venha em direção ao sweet spot uma segunda maneira é fazer igual ao cinema montar as caixas no teto da sala e uma terceira maneira é montar as caixas no teto das paredes frontal e traseira em ângulo em direção ao sweet spot essas caixas são chamadas de caixas height então elas são respectivamente front height e rear height speaker essa é a montagem que eu uso na minha casa e eu posso garantir que ela dá excelentes resultados para o som 3D os codecs 3D eles têm a sua reprodução feita através de um codec base no qual ele é incluído na forma de uma extensão para que essa extensão seja reconhecida pelo decodificador usa-se uma flag de programação que é um sinalizador que diz que o codec está lá naquele bitstream se o decodificador for capaz de ler essa flag ele então reproduz o codec 3D por exemplo no Dolby Atmos o codec base é o Dolby True HD usado principalmente para Blu-ray ou então o Dolby Digital Plus que é usado para os serviços de streaming que a gente conhece Netflix Amazon Prime Apple TV Plus e outros o decodificador Dolby Atmos ele lê essa flag decodifica o Dolby Atmos e reproduz o som 3D quando esse mesmo bitstream encontra um decodificador convencional ele não vai saber que tem o Dolby Atmos lá dentro ele vai reproduzir o codec base seja o Dolby True HD no caso do Blu-ray seja o Dolby Digital Plus no caso do streaming o DTS-X a mesma coisa ele usa um codec base que é o DTS-HDMA o decodificador lê a flag e reproduz DTS-X enquanto que um decodificador convencional que é incapaz de ler essa flag ele vai reproduzir o codec base DTS-HDMA e no caso do Audio 3D também a mesma coisa só que o codec base é PCM 5.1 a reprodução do codec 3D dentro de casa leva a uma dúvida um questionamento se a posição das castas acústicas 3D está correta e se o som está sendo reproduzido igual ao cinema eu tive essa dúvida há muito tempo fiz vários tipos de testes até chegar à conclusão de uma coisa mais ou menos óbvia que nos cinemas as caixas que estão montadas em cima elas têm como objetivo reproduzir um som acima da cabeça das pessoas que estão sentadas na plateia e em casa não podia ser diferente eu tenho um nível de caixas acústicas chamado nível básico ou nível base badge em inglês essas caixas são aquelas caixas que nós montávamos para o som 5.1 6.1 7.1 as caixas elevadas ou seja aquelas que estão acima da cabeça das pessoas que estão sentadas são chamadas de nível elevado ou de overhead ou seja acima das cabeças e o objetivo é exatamente o mesmo é reproduzir sons no espaço acima da cabeça de quem está sentado o áudio 3D faz a mesma coisa só que ele ainda usa uma terceira camada que eles batizaram de Voice of God essa camada não é obrigatória e o alto falante fica lá no topo da sala na frente o som 3D o objetivo dele é trazer a pessoa que está assistindo o filme uma capacidade de localização do som no espaço então eu não preciso necessariamente ter som vindo de uma caixa acústica na realidade isso aí é uma coisa do passado no som 3D eu vejo o som no espaço que está existente no momento em que ele se desloca para um lado se desloca para o outro no espaço ou seja se tiver som mais alto eu vou ver mais alto no espaço se tiver mais baixo mais baixo no espaço e assim por diante se esse tipo de configuração for corretamente instalada eu vou ter caixas que vão reproduzir som 3D desta maneira elas não precisam necessariamente reproduzir som instruções do teto para baixo mas sim na distribuição espacial das caixas dentro do ambiente eu vou ficar por aqui agradeço a quem me ouviu espero que esse papo tenha sido útil e até a próxima oportunidade eu vou ter a próxima